Como é bom rever minha querência Refleta de lembranças Hoje tenho saudades deste lindo lugar Como é bom poder voltar e tudo relembrar Neste dia ensolarado encontrei muita paz Rever os amigos da minha infância Como é bom poder voltar e tudo relembrar Na beira da estrada Encontrei um bezerinho Lembrei do meu pai Que eu cuidava com carinho Como é bom poder voltar e tudo relembrar Na mesa com os amigos Uva, bolo e o café Juntos a comemorar Desse encontro familiar Como é bom poder voltar e tudo relembrar A prendinha da casa Pegou o violão E juntos cantamos antiga canções Como é bom poder voltar e tudo relembrar Como é bom poder voltar e tudo relembrar E juntos cantando na vida E juntos cantando na vida